...Vieira, a dona do meu condomínio. Para despertar a dona do meu condomínio. Tem gente falando, dizendo, querendo tirar você de mim. Mas eu te quero, espero, sincero, um amor sem fim. Prepar a dona do meu condomínio. Prepar a dona do meu condomínio. Tem gente falando, dizendo, querendo tirar você de mim. Eu te quero, espero, sincero, um amor sem fim. Prepar a dona do meu condomínio. Prepar a dona do meu condomínio. Se você quer, se você quer, se você quer, pode rir. Se você quer, se você quer, se você quer, pode rir. Prepar a dona do meu condomínio. Prepar a dona do meu condomínio. Prepar a dona do meu condomínio. Se você quer, se você quer, se você quer, se você quer, se você quer. Se você quer, se você quer, se você quer. Obrigado.